Meu nome é Oswaldo Soares de Souza, sou baiano, natural da cidade de Jiquié. Me criei na capital baiana que é Salvador. E eu além de ser ciclista, que eu percorri a América do Sul toda de bicicleta, 26 estados do Brasil e 10 países da América do Sul, tudo isto em bicicleta, eu também sou compositor e poeta. Das minhas letras mesmo, da minha autoria. Uma delas leva como título, como título, Eu não sou Tony Tornado, é assim. Eu não sou Tony Tornado, sigo apenas meus caminhos, não posso viver sozinho. Já encontrei meu grande amor, é tão triste a minha dor. Eu quero seguir seus passos e seus beijos descongelados, não quero mais saber. Eu preciso é de você meu amor, para me acompanhar. Eu preciso é de você meu amor, para me acompanhar. Não posso andar com meus cabelos arrepiados. Chama-me de Tony Tornado, eu digo que não sou. Oswaldo Soares de Souza é meu nome verdadeiro, não nego meu natural. Eu nasci em Jiquié, Bahia e me criei na capital. Moro no bairro da Capelinha de São Caetano, que beleza de lugar. Da Bahia de Jorge Amado, tem um monte que vem falar. Tem folclore e maculelê, a Bahia do Carnaval. Pode escrever, amigo, eu juro que a Bahia é legal. Pode escrever, amigo, eu juro que a Bahia é legal. Tchau!